Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera, aqui quem vos fala, Gabriel Marquete, estamos de volta aqui com o nosso Dirty Rally no canal, e vamos dar continuidade aqui no nosso campeonato profissional, que a gente tá com o nosso polo, conseguimos ainda manter o quarto lugar, na verdade manter não, a gente caiu, né, de terceiro pra quarto, acho que no último vídeo, então vamos lá, vamos tentar subir a posição aí nessa próxima etapa, porque tá feio o negócio, cara, tá difícil, tá difícil, vamos lá, o carro tá andando muito, mas a nossa tocada ainda tá difícil, cara. Cara, a ralinha é difícil, não adianta. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui, dar uma ajustadinha no veículo, vamos encurtar um pouco essa relação de marcha. e deixar do jeito que tá o resto, então bora lá, vamos lá, seja o que Deus quiser, é uma loucura esse carro. Agora pelo menos é no asfalto, de repente a gente consegue ter um gripe melhor. Ai, ai. Eu preciso concentrar, galera, sério. Acho que encurtei demais as marchas. Ó, o hairpin aí na frente. Boa, boa. 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 Nossa. Boa. Boa. Aqui no asfalto a gente se dá bem melhor Cara, a gente tá indo muito bem, já passou da metade aqui, só não fazer cagada aqui E eu acho que a gente importou demais o tanto Pra cuidar das pedras ali Quase peguei o carro Quase peguei o carro Ali eu erratei Cara, a gente foi muito bem, muito bem Muito bem mesmo Olha aí gurizada, tá louco hein Segundo lugar, vou até dar uma olhadinha no replay Essa é a coisa mais linda que tem Olha aí Que loucura velho É bonito ver o replay assim, carro novinho sem bater Mas também é difícil a gente conseguir isso né Sempre bate os carros Mas a gente encurtou demais o câmbio acho Será que a gente encurtou demais? Também agora fiquei pensando que a gente não usou a cesta né A gente nem chegou a usar a cesta marca, talvez não tenha encurtado demais Sem Sem Olha aí velho, as curvinhas Show de bola assim, usar o freio de mão sem ficar distracionando Perdendo tempo Tá muito massa velho Não quebramos o carro Não vamos ter custo para reparar Tá Perfeito E que cenário lindo né Olha aí Ah velho Até eu curti agora O negócio Tá topzera Só tá mostrando umas câmeras aí que eu não tinha mostrado ainda Que loucura essa câmera do helicóptero Ah, muito massa velho, tá louco Esquerda 5 Direta 5 pela depressão Esse jogo é muito bom Olha, Dirt Rally cara É muito bom esse jogo Tá louco Vamos lá, vamos dar continuidade aqui Segundão Bora continuar Tentar manter Isso que a gente tá no lucro Segundão velho Perfeito 11km de pista Ah já Ah já Vamos lá Vamos lá Esquerda Esquerda 6 Oitenta pela depressão Esquerda 4 Esquerda 2 Esquerda 5 Esquerda 6 Esquerda 5 Esquerda 5 O carro já não tá zero, o espelho quebrou A gente dá porta E uma rachada E aqui eu tô até conseguindo falar mais com vocês A pista é mais larga, é asfalto O gripe é melhor Cara, é a mesma pista, velho Acho que eles só aumentaram o final Nossa, que estração não Ai Ai, era isso que eu tinha medo Melhor a gente ir devagarinho E acertar as curvas Tem que fazer essas pagadas aí, né Não, tem a frear Curva fechada, direta, não cortar Tirar no intercalo, espia da boca Tem Tirar direita, 1, não cortar Tem a força ainda Descenda Cautela esquerda, 5, 1, não cortar Sem medo Direita, 6, não for saída Queda, 3, longa, não cortar Descenda, vencer à direita Esqueda, 6, não cortar Agora eu tenho que concentrar aqui Porque eu tenho que recuperar o tempo Perdido Cautela direita, 3, não cortar Pelo meio, me transformou Sem pela depressão Aposta aí Virar direita, 1, não cortar Descenda Cautela direita, 6, não chegar Por 105, 9 Não, 80, amostrar Cautela, virar direita, 2, não cortar Imediato, esquerda, 1, não cortar 170 Ah, droga Ah, droga 45, nunca não cortar Forcei ele Tirar esquerda, 1, não cortar Não cortar 40, for saída 80 Esquerda, 4, não vira 50, 6, fecha para 3, for saída Abre 100 Cautela, esquerda, 4, não cortar Mas tem por meio Aposta aí Apesar da pedra 60 Alta Cautela, peraço Lá, no início da cala Da esquerda Não cortar Pelo menos São 200 Cautela, xiguente Fechar a entrada À esquerda 150 Cautela, xiguente Fechar a entrada À direita Direita 150 Abre 100 Cautela, xiguente Cautela, xiguente Abre 100 Cautela, xiguente Abre 100 Cautela, xiguente Pela depressão Boa Esquerda, xiguente Esquerda, xiguente E a direita 2 Pelo meio Na baixa Negratura 130 Pela 130 Pela depressão Boa Cautela, xiguente Boa 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 Errei, droga Direita 6 Entramos no meio do mato agora Esquerda 6, 170 Caldela virar esquerda 4, não cortar 100, subida Alto 150 Caldela virar direita 4, não cortar Alto 250 pela posição Caldela virar direita 4, não cortar Cautela virar direita 5, não cortar Esquerda 3, não cortar Cautela Esquerda 6, 150 Caldela Esquerda 6, subida Curva, não cortar Direita 4, não cortar 5 Alto Direita 6, lomba sobre a saída 5 Vamos lá Cautela 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 Esquerda 6 Direita 6 60, depressão Esquerda 5, após saída Cautela Direita 4, não cortar Cautela Esquerda 5, não cortar Cautela Cautela Esquerda 5, não cortar Esquerda 5, médio Direita 6, após saída Cautela 80, após saída Cautela Cautela Esquerda Esquerda Cautela Esquerda 6, 200 Pela depressão Mantendo o meio sobre a saída Cautela 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 Que rateada Cautela 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 Esquerda 5, após saída Cautela 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 Melhu Ah, velho Que porcaria Rateamos muito Olha aí 13 segundos A gente tinha ficado em terceiro Ficamos em quarto É bem ruim pra nós essa etapa Bem ruim comparada com a primeira A primeira foi muito bem Pena Realmente uma pena Altos e baixos Até agora Agora tem que reparar o carro, né A gente quebrou ele Beleza Bora Entrada à esquerda, cento e cinquenta Cauteira sigue fechada Entrada à direita, cento e cinquenta Cauteira, formável, engaixa à direita Não for nada, descida, aperta para sair Cento e treta pela depressão Esquerda, sim Pegar à direita, dois pelo meio Acabalha, negativa Cento e treta por saída Só uma batidinha Deixa o carro rolar demais Cauteira, virar à esquerda, quatro, não for nada Cento e subida Alto Cento e cinquenta Cauteira, virar à direita, quatro, não for nada Alto, deixa a descontar pela depressão Cauteira, virar à direita, calça, direita, não for nada Pela, descontenta e está saída Virar à esquerda, três, não for nada Também está para sair Esquerda, seis, cento e cinquenta Cão dele, esquerda, seis, empichada Com a punta, graça, direita, não for nada Tenho Ai, 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 ai Alto Direita, seis, lomba sobre a saída Cinco Impossível, é salto, seis Não devem apoiar, gacha, direita, apesar do contornar, fácil Esquerda, seis Direita, seis Sessenta, depressão Esquerda, cinco, após saída Cauteira, direita, quatro, não for nada Cauteira, esquerda, cinco, não for nada Nossa, velho Foi por muito pouco assim Direita, seis, louco, oitenta Esquerda, cinco, meia Direita, seis, após saída Oitenta, após saída Cauteira, virar à esquerda, um, não for nada Virar à esquerda, cruzado, não for nada Cortando a cesta, hein? Não, não vou Cortar a pedra na saída 80 Melhor direção é cortar a pedra na saída Sem a posta ida 80 alto Cortar a pedra na saída 85 Cortar a posta ida 85 a posta ida 100 até a chegada Boa Boa Essa aí foi melhor Terceiro lugar Foi melhor, foi melhor Vou dar uma olhadinha aqui no replay Carro todo batido ali Cautei lá cheguei fechando a entrada Tá louco, vamo lá Mais uma etapa de 11 quilômetros e meio cara Meu Deus do céu Vamo lá 5 4 3 2 1 4 200 a posta ida A visibilidade não tá tão boa aqui Parece que tem uma nebu Esquerda 5 Esquerda 5 Por não cortar a posta ida 5 Alto a posta ida Esquerda 6 Sobre alto a posta ida 80 Charli esquerda 1 Por não cortar a ida Me perdi Me perdi na freada ali Pelo menos não batemos no carro Já tá de muita manha Esquerda 6 Sobre alto pelo menos Centro circuito está preso a pressão Alto a posta ida Trodelo a postilas alto depois da saída aqui Após a ida Querida 6 Alto e alto Cautelo a frear Virar direita Não cortar Virar direita Não cortar A posta ida A posta ida Esquerda 6 Direita 4 A posta ida Esquerda 6 Sem a posta ida Direita 5 Sobre alto Cautelo a esquerda 3 Socorro a posta ida Nossa Nossa Ver, tá no limite do limite Cautelo a deflação Direita 5 Imediato a gancho à esquerda Intucionar 4 Perfeitos Vedras ao sair Projetos Que rateado Alto a posta ida 2 2 2 80 80 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 Ah, bateu! Pelo menos o carro não parou Não, 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 não tem isso, velho Que legal é isso, velho direita 5, nunca sempre pela depressão caudela virar esquerda 1, não cortar a água 6 caudela xiquem fechar a entrada direita 150 caudela xiquem fechar a entrada esquerda 200 caudela xiquem fechar a entrada direita, não cortar caminhão na saída 60 aves, após saída direita 3, não cortar 100 pela depressão após saída esquerda 5, fecha para 3, não cortar 60 direita 3, abre o local após saída descida virar direita 2, não cortar caminhão na saída esquerda 5, nunca, não cortar 150 tem que estar concentrado aqui galera, ah não consigo falar com vocês esse jogo é muito louco velho, isso se tu não prestar atenção no que tu tá fazendo, já é olha quanta pedra, só para o cara bater e se ferrar direita 6, não cortar 100 luba depressão direita 3, média, não cortar por saída esquerda 6, após saída não cortar, depressão direita 5, 60 por saída, 80 ao alto olhar esquerda 2, não cortar 100 torna 5, na esquerda 5, não cortar 15 não Ai, 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 meu deus do céu. Uma rateadinha e o cara emenda várias outras delas. É bem difícil. Esquerda 5, sempre pela depressão, cautela frear, gacha esquerda, descida, gacha direita, empatada, descida, dupla cautela, esquerda 5, sombra alto, descida, descida, cautela frear, pulpa, gacha direita, nos portados, descida. Alto 80, direita, 100, pela depressão, 100. Cãozer a meter a esquerda na saída possível, está alto. Bater no meio, pedra não sair. 100, pela depressão, direita, 100, descida. Olha, de tudo não fomos mal, cara. 11,5 km. Bah, terceiro lugar. Está perfeito para a gente, velho. Está louco. Olha aí. O negócio é muito tenso, cara. Olha que loucura que é. Nossa, o som do lado de fora é muito massa, velho. Que loucura esse jogo, meu. Tu está louco. Olha aí, meu pai do céu. Bom, galerinha, mais um videozinho para vocês de Dirt Rally. Espero que vocês tenham curtido. Olha aí. Conseguimos ficar em segundo lugar, cara. Estamos de diferença 6 segundos e um pouquinho do terceiro lugar. Está ótimo. A gente, continuando assim, vai ficar muito bom para o resultado do campeonato geral, de repente, a gente subir a nossa colocação. Então, é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho se você ainda não é inscrito no canal, para receber sempre as notificações dos vídeos novos. Deixe seu like, seu comentário, se puder compartilhar esse vídeo também, ajuda muito o canal a crescer e compartilhar isso para a comunidade. Belezinha? Então, vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus. Grande abraço e até a próxima. Falou!